Olá! Depois de 30 anos, o governo federal vai inaugurar os trechos Central e Sul da Ferrovia Norte-Sul, colocando em funcionamento uma rota de 1.537 quilômetros de trilhos. Hoje, em entrevista para a Rádio de Goiás, o presidente Lula falou sobre a importância dessa obra, que passa por quatro estados do país. Essa ferrovia demorou 30 anos para ser feita, mas finalmente ela está pronta e eu estarei muito feliz amanhã para inaugurar essa ferrovia. Mas eu penso que ao invés da gente agora ficar reclamando porque demorou tanto, e eu trabalhei muito, eu fui muitas vezes nessa ferrovia para fazer trechos, inaugurar trechos, e eu estou feliz de estar de volta à presidenta da República, e exatamente no meu mandato a gente vai inaugurar finalmente a Ferrovia Norte-Sul, que começou em 1987. E no Palácio do Planalto, o presidente Lula realizou de manhã a terceira reunião com ministros do governo. Ele iniciou o encontro pedindo para que cada ministro fizesse um balanço das ações de suas pastas. A bônus salarial começa a ser pago hoje a mais de 4 milhões de trabalhadores. O abono de até um salário mínimo é pago para quem está inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos. Tem direito a receber o valor quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração média de até 2 salários mínimos. Qualificação para professores de ciências de escolas públicas. O curso Ciência é 10 vai oferecer 8 mil vagas aos docentes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto